Vamos aí atualizar os números do mercado de vídeos, de streamings do Brasil. Cara, saiu um estudo, Rogério, que é chocante. Chocante? Chocante pra muita gente ainda, fanboy, é chocantíssimo. É um negócio absurdo porque a gente tem noção, às vezes a gente vive numa bolha, aquela bolha que nem TV eu vejo mais. TV aberta, nem vejo. Acabou a TV aberta, né? A TV aberta tá preocupada, a Globo tá chocada. Ou tem um, que é aquele, isso aí ainda existe? É, nossa, ainda tem programa, ainda tem novela? Nossa, precisava que novela tinha acabado com a Avenida Brasil, sabe? Enfim, temos aqui números atualizados, pesquisa encomendada pelo próprio YouTube, tá? Ah, não é qualquer coisa não, o YouTube... Não, não é a TV aberta que contratou, e também não contrataram de uma empresa da esquina não. É a Cantaribope, só isso, é só a maior empresa de pesquisa, de audiência. Na verdade, o Ibope, ele faz pesquisa de tudo, né? De tudo. Mas é, de audiência, a gente, pô, sempre ouvimos falar, né? Ah, tá dando 10 pontos de Ibope, tá dando... O Ibope é tão forte que ele se tornou o nome do negócio, né? Tipo assim, caraca, esse Ibope tá alto, hein? Tipo assim, né? Você tá com muito Ibope. Isso aí deve estar dando Ibope. É tão forte o nome da empresa que se tornou a coisa. Que nem Bobril, que nem Gilete, que nem Isopor. Você sabia que Isopor não é o nome da coisa? O nome da coisa é outra coisa, né? O nome da coisa é outra coisa, ó. É mesmo? Eu não sabia isso, eu não sabia não. É Poliestireno o nome do negócio. Poliestireno. Não é Isopor. Isopor é a marca mais famosa de Poliestireno, né? Chiclete também não é, né? Chiclete é... Chiclete. É marca que é alguma coisa lá. É, o... Lembra da época do Modis, que era o absorvente feminino, era o Modis? Modis, é. Então as pessoas já falam o Modis. E o Leitinho? É leite em pó. É o leite em pó, exatamente. Tem o... O Leitimoça. Contonetes. Contonetes é uma marca, Contonete. O nome daquele negócio não é Contonete, gente. Mas é artes flexíveis. O nome é o nome. Caraca, muito bom. Band-Aid. Lembra do Band-Aid? É uma marca, Band-Aid. Não é o nome do negócio. É curativo, né? Exato. Pronto, o vídeo virou outra coisa, né? Foi pra outra... Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A gente já fez esse vídeo, acho que umas duas ou três vezes. Sobre esse mesmo assunto. E aí a gente tem o sobe e desce, né? Vamos lá! Sim, mas é porque a gente tem agora de 2023 fechado, né? Exatamente. Vou pegar esses números iniciais aqui, só pra gente ter um efeito de comparação aqui, tá? Pegando o gráfico aqui circular, a TV linear tem 74% do consumo no Brasil. Estamos falando do consumo de vídeo, tá? Consumo de vídeo no Brasil. 74% é a TV linear, que é distribuída em 64,5% em TV aberta e 9,8% de TV paga. Isso quer dizer que de todos os... Isso é muito louco. De todos os dispositivos, tudo que alguém vai assistir, qualquer coisa de mídia, de vídeo, 64,5% ainda são de pessoas que estão assistindo só a TV aberta. Dos brasileiros. Isso mostra que a realidade do Brasil é muito diferente do resto do mundo. Essa negócio da internet... Ah, a internet já tem em todo lugar. Não é realidade. As pessoas, elas dependem da TV aberta ali, do sistema de antenas, pra poder assistir qualquer tipo de conteúdo na sua TV. Porque é um conteúdo gratuito, né? É um conteúdo gratuito. Os conteúdos gratuitos, eles bombam tanto na TV Pai quanto na internet. Porque, enfim, né? É de graça, né? Então, você tem acesso lá e a TV aberta tem muito mais acesso, porque você precisa só ter a TV. E conectar lá e pronto, ligar. O YouTube, por exemplo, se você pega o caso do YouTube, você precisa ter internet pra assistir. E a gente sabe que o Brasil, ele é muito diferente, né? Em várias regiões. Tem lugares que nem a internet chega. Então, tem realidades diversas, né? Exato. E assim, obviamente, se você for comparar com o passado, a TV aberta, ela perdeu bastante espaço. Porque antigamente, a TV aberta, ela tinha quase 100%. Você tinha um pedaço pra TV paga, né? A TV a cabo, que durante um tempo foi muito popular no Brasil e ela cresceu bastante e tal. Mas nunca ameaçou a TV aberta, né? A TV aberta sempre teve essa hegemonia e tal. Então, assim, obviamente, que se perdeu muito espaço, a TV aberta, ela perdeu muito espaço. Mas 64% mostra o quão forte ela ainda é, entendeu? E o quão ela não vai acabar tão já. Eu sei que as pessoas falam, acabou, né? Existe mais, a Globo já era. Nem vejo, nem vejo mais. Nossa, tá falindo, né? Tá sem anunciantes. Aí você vai ver o Campeonato Brasileiro com 10 anunciantes Masters. Você vai ver o Big Brother, que tem anunciante a cada 10 minutos de programa, tem uma ação patrocinada dentro do Big Brother, assim, caríssimo. Eles estão ultrapassando a barreira de bilhões. Tá maluco, cara. Tá maluco, eles estão faturando, é um absurdo. Obviamente que não é a mesma coisa de anos passados, porque anos passados, 15 anos atrás, a Globo devia estar o quê? Com 80%, 90%, sabe? A Globo não, a TV aberta. Deve estar com 80%, 90%. A TV paga, ela veio perdendo espaço, principalmente por conta da internet, né? Porque aí as pessoas que tinham TV a cabo, são mais ou menos as pessoas que tinham a internet e tal. Nunca ameaçou a TV aberta, nem de perto. A internet ameaça muito mais os jogos e tudo mais. Isso. Mas ainda é muito potente. É, o que quebrou muito a TV paga foram os streamings, né? A maior quantidade de streamings, eles começaram a... A turma começou a escolher. Ou eu tenho TV paga ou eu tenho streaming. Aí tem muita gente preferindo streaming por causa da quantidade de conteúdos e o fato de você escolher o conteúdo, né? E eu confesso pra você que eu fiquei até chocado com a quantidade de TV paga que ainda existe, viu? Que 10% de todo o share, ainda assiste TV que paga, eu fico aí até meio surpreso. Porque a TV apaga... Cara, tem muito comercial, é muito cara. É, mas eu vejo muito isso aqui, Rogério, é como a galera do esporte, sabe? Tem muita gente que assina pra ver o Premiere, essas coisas assim. E aí vê o futebol na TV, sabe? Porque não gosta desse negócio de internet. Tem muita gente que... Meu pai, por exemplo. Meu pai não é o cara da internet. Ele não consegue zapear entre aplicativos pra escolher a coisa. Ele tem o controle, ele passa, ele vai passando no controle, tá, 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 e chega no canal que ele quer ver o negócio. Então, pra ele é muito mais prático. Eu acredito que tem essas realidades no Brasil. Aí a TV paga, ela tem o seu... Ela não vai acabar a TV paga. Ela tem o seu público. Tem o seu público ativo, sabe? O que vai acontecer com a TV paga, ela se transformar, né? É, tanto que a gente tá vendo... A gente tá vendo conteúdos de internet na TV paga. Tem canais com podcast, transmitindo podcasts. Tem conteúdo da internet na TV aberta, meu amigo. Exatamente. O SBT tá passando de madrugada conteúdo... O Flow, PodPAR, essas coisas assim, né? Olha só, hein? E aí vamos aqui pros números. E aí, ó, desse número aí, já temos aqui o número da TV linear, né? A TV aberta e TV paga. E aí, 26% é de vídeo online. Que a gente pode dizer que é a nossa área aqui, né? Já, afinal, estamos no YouTube. Né? Esse vídeo tá saindo no YouTube. E o consumo no Brasil é loucura, né? 26%. É um consumo muito grande pra internet. E aí a gente tem uma... Umas surpresas aqui. Primeiro, o domínio do YouTube já era esperado. Porque o YouTube é a plataforma gratuita e é a plataforma mais popular de vídeo do mundo, né? Só no Brasil, saiu um estudo recente do próprio YouTube. Disse que 150 milhões de brasileiros acessaram o YouTube no ano de 2023. 150 milhões de brasileiros. Considerando que o Brasil tem o quê? Quanto com a população? População do Brasil atualizada, tá? Atualizada pra gente saber os números reais aqui, ó. 211 milhões de habitantes. Números atualizados de fevereiro de 2024. Então, você ter 150 milhões de pessoas acessando o YouTube é porque é muito forte, né? É o que a gente tava conversando... A gente chegou a conversar até antes de começar a gravar, né? Que o conteúdo do YouTube, ele é muito vascularizado, ele atinge qualquer tipo de coisa. O que você quiser ver, que não seja conteúdo de outros... Até de conteúdo de direitos autores, você vai conseguir ver, mas... Sim. É impressionante o quanto você... Ah, eu quero ver uma pessoa pescando, vai ter. Eu quero ver uma pessoa falando de cinema, vai ter. A gente aqui. Eu quero ver uma pessoa falando, dirigindo carro na rua, fazendo primeira pessoa. Tem. Cara, tem tudo. É muito... Ele abrange tudo, cara. Então... Pra muita gente é a TV, né? É a TV. O YouTube é a TV. E aí, às vezes, você paga pra tirar a propaganda. Cara, você torna uma grande TV. Tem de tudo pra você assistir. É realmente a plataforma mais forte. Em segundo lugar, tá a Netflix. E aí, eu pensava que a Netflix tinha mais poderio aqui, né? Ele tá com 4,3%. O YouTube sozinho, 16%. E a Netflix, 4,3%. Ainda assim, é muito à frente de toda a concorrência. É muito à frente de toda a concorrência de streaming. É meio massacrante até. Mas, pessoal... A gente fala de guerra dos streaming, né? Isso. Eu não sei se o Brasil entra nessa conta. Porque, cara, é impressionante como é desleal a briga entre a Netflix e as outras. Se somar todas as outras, você não chega... É simples. Soma todas, quase não chega na metade da Netflix. A Netflix é muito forte, né? TikTok, você exclui que a TikTok é diferente, né? TikTok é aqueles vídeos rápidos. Ela é um mini YouTube. Não, TikTok é um mini YouTube. É um YouTube mais rápido e tal. Mas muita gente utiliza o TikTok como buscador, às vezes, sabe? Mas é tipo o Google. Ao invés da pessoa pesquisar assim... Ah, como eu troco... Como eu conserto o meu sanitário. Ao invés de colocar no Google, as pessoas botam no TikTok. Muita gente bota no YouTube também, né? Pra poder achar as coisas e tudo. Mas o negócio do TikTok... A galera é mais objetiva, né? No YouTube, o cara fala assim... E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês, não sei o quê. Porque antes, se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Joga o like, não sei o quê. O TikTok não, o TikTok é direto. Vou ensinar vocês a limpar... Ao consertar a privada. Primeiro, você tira isso daqui. É muito mais rápido, né? Então, conversa mais com a geração. Então, o TikTok, ele se tornou tipo o Google da turma, né? Da geração Z. Mas eu somei... Tirando o TikTok, eu somei os outros serviços de streaming. Pra... Ver qual que era a proporção para a da Netflix. A Netflix tem 4,3 de sharing, né? Sharing é um número de dispositivos ligados, tá? É. 4,3 de sharing e a... Todos os outros somados, tirando o TikTok, dá 2,8. Então, assim, quase a metade. É muito gigante a diferença. Saiu até um número recente da Netflix, que ela tá com 16 milhões de assinantes no Brasil. Bem recheado, né? Se você pensar. Número que deve ter aumentado nos últimos meses por causa da parada lá da restrição de compartilhamento de senhas. Então, deve ter aumentado esse número. A gente não tem acesso, por enquanto, ainda, né? A ele. Mas vamos pegar esse número de 16 milhões. E aí, segundo lá, em terceiro, tá o TikTok, né? Que é uma rede social. Que é bem forte, né? É só o vídeo, né? Não tem texto, não tem nada e tudo. Então, é vídeo mesmo. E aí, tem um consumo muito grande. O brasileiro ama o TikTok. É muito sucesso o TikTok. Ele pega muito os primórdios do YouTube, assim, sabe? Que todo mundo fazia sucesso. É o TikTok. Muita gente faz sucesso, assim. Pessoas que você não faz a mínima ideia. Ele tem 3 milhões de seguidores. E é isso, sabe? Cara, tem toda uma programação de novelas. Exato. É muito doido isso. Aí, você tem, em quarto ali, o Globoplay. Considerando aqui só streamings. Streamings pagos, né? Netflix em primeiro. E, em segundo lugar, no Brasil, Globoplay. Com 0,9%. Globoplay é muito forte aqui, cara. Muito forte no Brasil. Ele é forte, mas eu acho que eles talvez esperassem um pouco mais, né? Porque o domínio da TV Globo na TV aberta é muito grande. É muito grande, né? Então, você... E eles fazem muita propaganda da Globo... Na Globo do Globoplay, né? Que é pra você tentar migrar o máximo possível. Eles exibem episódios... Os primeiros episódios de séries novas pra você... Se você quiser ver o resto da temporada, assine Globoplay. Exato. E isso funciona, funciona. Funciona porque as pessoas assinam. Eles têm um planejamento... Eles gastaram muito dinheiro pra implantar o Globoplay, pra fazer ele funcionar. Ele tá aí, ele tá na frente de todos os outros, menos da Netflix, né? De streaming. Mas ainda tem um caminho pra trilhar aí, pra poder bancar as contas, cara. Tem que crescer mais. É um número gigante aí do Globoplay. Aí, tipo, em terceiro na lista dos streamings pagos ali, o Prime Video. 0,6%. Olha o Prime Video, caramba. Na frente de HBO Max, na frente de Disney, na frente de muita coisa aí, né? Impressionante. O Prime Video realmente é um dos melhores catálogos que tem, né? É, e tem gente que fala aqui, ah, todo mundo tem assinatura e nem assiste pra mim vídeo. Aí, ó. Uhum. Isso aqui... É... Aí, logo em seguida, tem o HBO Max com 0,3%. O HBO Max, que agora é o Max, né? Talvez juntando com o Discovery Plus, esse número pode crescer um pouquinho, né? Mas a Twitch tá com 0,3%. É surpresa, porque a Twitch é um stream gratuito também, de vídeo. Tipo o YouTube, só que focado em lives. E aí, muita gente faz live, né? E também tem muito foco... Pelo menos, ele começou com essa parte de games, né? Games, né? Com o VS Gamer e tal. E aí, isso afastou muita gente que não tá procurando por esse tipo de conteúdo lá dentro, né? Apesar de ter outro tipo de conteúdo lá dentro, mas... É grande, cara, 0,3%. É muito grande também, né? E aí, em seguida, vem Disney Plus e Star Plus, ambos com 0,2%. Caraca, muito baixo, né? É aí que o fanboy chora, porque... Mas é esperado pela quantidade de conteúdos, né? Tem gente que acha que a Disney briga pau a pau com a Netflix aqui no Brasil, cara. Não chega nem perto. Tá distante, gente. Tá distante. E eles vão juntar muito em breve, né? Disney Plus e Star Plus, dia 30 de junho. Tá confirmado já a data. Vai ter a união dos dois streams. E vai ser um stream só com aquele precinho daquele jeito. E aí, a Pluto TV tá com 0,2%, que é outro stream gratuito do Paramount. Do grupo Paramount. Inclusive, que Paramount Plus, Apple TV Plus, estão tudo aqui nesse 0,1%. São os que tem mais ou menos. Até o Crunchyroll. O Crunchyroll também tá dentro desse pacote aqui, sabe? Pluto TV 0,2%, eu acho até razoável, sabia? Porque... É o que muita gente não conhece, né? Sei lá, muita gente que não conhece. Talvez se ele tivesse um pouquinho mais de trabalho de propaganda, pras pessoas conhecerem o que é Pluto TV, talvez, cara, por ser de graça e tudo mais, eu... Cara, porque assim, particularmente pra mim, quando eu vejo Pluto TV, as vezes que eu não assisto, é que me relembra muito a TV a cabo. Tem um monte de propaganda, tem. Mas, cara, tem o conteúdo lá, você assiste. Conteúdo normalmente norte-americano e tal. Séries antigas, tem muita coisa de série antiga. Tem filmes antigos, não tem nada de muito novo lá. Essa é a verdade. Mas, cara, é de graça, entendeu? Não tem nenhum plano que você pague a mais. Não existe nada disso. É só o serviço de graça mesmo. E o Pluto TV tá quase a mesma coisa do Disney Plus, né? É, pô, é isso que é... A disputa da Disney é com o Pluto TV, não é com a Netflix. E a Disney, jura? Você tem propaganda pra caramba. Tem metrô com propaganda do Disney Plus, tem ponto de louco. E em breve o streaming vai ter propaganda também, né? Caraca! Né? Realmente... É loucura aqui, né? É meio assustador aí, é... Pra... Pra... Pra os fanboys dessa... É, mas, ó, por exemplo, o YouTube, ele tá com quase o dobro da TV paga, né? É... A tendência é cada vez mais a gente ver esses números do YouTube crescerem. Por quê? É... Esse share de audiência, ele é calculado, ó... Em 15 regiões metropolitanas, né? Foi no ano de 2023 inteiro. É... São números consolidados, né? É... Eles calculam pela quantidade de TVs que tem conexão à internet. Que hoje em dia, né? Tem muita TV com conexão à internet. Então você consegue calcular. E com número de TV a cabo, né? E tanto de parabólica, essas coisas todas. Então eles conseguem consolidar e fazer essa análise, né? De perfil. Mas... O crescimento do YouTube. O YouTube já passou a TV paga há bastante tempo, né? E... E cada vez mais a TV aberta vai diminuir esse número, tá? Porque, sim... Há uma migração. Mas não vai ser do dia pra noite, né? Que esses números vão cair drasticamente. Vamos tentar fazer isso. Quando saírem... Sei lá... Daqui a alguns meses devem sair uma nova análise. E a gente acompanha como é que... Como é que tá. A gente faz uma comparação com esse vídeo. Pra gente poder ter uma noção maior. Mas caramba, né? Caramba aqui é... Netflix aí. Eu acho que o objetivo da Netflix é... Crescer mais. É ter mais dianteira. E aí a Netflix precisava, né? Sei lá... Melhorar os preços, talvez, né? O preço é muito alto, né? Cara, você vê... Esse cheio aí pelo preço que a Netflix cobra... É... Né? É um trabalho que... Olha, aquele que é de formiguinha. Pra poder chegar nisso. Porque, cara... Os outros todos são de graça. Netflix, aliás, o YouTube, o TikTok, a TV aberta... E a Netflix chegar nesse número... Cobrando o valor que eles cobram... É porque realmente... Aquela coisa que a gente falou lá quando eles... Colocaram o negócio de restrição de assinatura e tal. Que teve gente falando assim... Olha, eu não consigo viver sem Netflix. Esse número mostra que... Que sim. Tem muita gente que realmente fica assistindo Netflix o dia inteiro e tal. E que... Aqui no Brasil, pelo menos... Eles têm espaço pra crescer. Só não sei como é que eles vão fazer isso. Principalmente por conta da... Da situação financeira do... Né? Do povo brasileiro que não é igual dos Estados Unidos, por exemplo. É muito diferente você cobrar, sei lá... Quanto que é nos Estados Unidos uma Netflix? É 15 dólares? É, nessa faixa. 14,99. 20 dólares, cara. 15 dólares é 15 reais pra eles, entendeu? Não tem... Não adianta você fazer a conversão. Lá pra eles, 15 dólares é 15 reais. Junho de 2022, tá? Nós estamos aqui em março de 2023. Temos aí um pouco menos de... A gente tá em março de 2024, no caso. Não é no 23, não. A gente tá aqui quase dois anos depois. Queria mostrar aqui... Vou botar na tela. Fiz um vídeo, na época. E a TV pegava... A mesma análise do Ibope e tudo. Nessa época aqui, 79% da TV. Lembrando que agora tá 74%. 5% em um ano e meio, mais ou menos. 21% pra streaming. E aí, ó... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje tá 26% pra streaming. 5% de mudança, né? De quando que é esse vídeo? Exatamente. Junho de 2022. Cara, é um aumento... Em pouco tempo é um aumento significativo, né? Tem um link aqui pra você assistir o vídeo... Aí você pode comparar esse vídeo com o que foi feito na época, né? 5%? Olha. 5% em um ano e meio? A tendência é que vá caindo assim. Vamos considerar que vai caindo de 5%, 5% assim? Agora que cada vez mais as pessoas estão usando os streams e o YouTube e tudo mais. Será que a gente pode ter um fenômeno? Só pra gente fechar aqui. Será que a gente pode ter um fenômeno, Rogério? Os streams estão ficando tão caros que as pessoas vão voltar pra TV aberta? É, eu acho possível. Acho possível. Porque realmente tá complicado, né? Você vai diminuir, eu acho que as pessoas vão acabar escolhendo algum streaming. E aí, compensando esse espaço que vai ficar de conteúdos que ela não assistia em outros streams, ela volta pra TV aberta. Sendo que eu... Lembrando que hoje em dia... Cara, eu sou de uma época que pra você... Você assinava TV a cabo pra poder assistir a TV aberta, porque o sinal era horrível, a antena e tudo mais. Hoje em dia não, né? Todo mundo tem... Desde que você compre a anteninha lá, todo mundo tem mais ou menos a mesma condição de... Vamos fazer o react do comentário, Rogério. 79% das pessoas, 79% das pessoas estão na TV ainda e só tem 21% nos streams, a gente tem um potencial muito grande de arrancar essa galera da TV pra pelo menos, né? Ele não sair da TV, mas ele começar a ir pros dois, né? Ir pro streaming pra TV é um potencial de crescimento muito grande. Dá pra atrair muita gente. O Magno falou aqui, ó. Tom Cavalcante, exatamente. Tom Cavalcante fez aquele LOL no Prime Video, né? De comédia e tudo. O Whindersson mesmo, o Whindersson nunca foi na TV, né? Ele sempre foi um filho da internet, mas ele tava indo, caminhando pra ir pra TV e, cara, o stream ali abocanhou. Netflix mesmo. O próprio YouTube, né? Que tem um programa no YouTube e na Netflix com seus stand-ups, né? O mesmo boné. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal acontecendo, muito movimento acontecendo. Mesmo boné, mesmo cenário. E é bacana a gente ter noção disso aqui, né? A gente pode ver um crescimento maior ainda do streaming nos próximos anos. É a tendência só crescer, né? Na pandemia mesmo, esses números aqui eram bem menores. Nos últimos dois anos, o streaming teve um crescimento gigantesco. Acredito até que esses números aqui podem estar em atualização, tá? O próximo número vai ser bem maior de pessoas tendo acesso a streaming. Tem muita gente conhecendo a Netflix. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém ou é alguém da sua família ou até você mesmo que conheceu Netflix, HBO Max, Disney Plus durante esses últimos dois anos. Ficou em casa, recluso, não sei o quê. Ah, eu nunca acessei essas coisas, esses aplicativos aí conheceu, assinou e não para de assistir. Você muitas vezes troca. Você que era aficionado em assistir TV, você trocou a TV pelo streaming. Tenho certeza absoluta que você tem algum caso na sua família. Tem, minha mãe. Alguma mãe, pai, irmão, tio, avó, o que seja. Mas, ou até você mesmo, tá? Que conheceu streaming nos últimos dois anos e o crescimento foi absurdo. Isso é só para mostrar que as nossas análises têm fundamento. Não é nada jogado ao vento aqui, né? A gente tem que fazer isso mais vezes, porque a gente faz muitos vídeos de mercado prevendo coisas e tentando especular sobre o futuro e acompanhando as tendências e é aí o resultado, né? Realmente o resultado, a gente viu uma queda da TV aberta em aumento do streaming, né? É isso, Rogério. Analisamos aqui o mercado mais uma vez. Mais um vídeo de streaming, de mercado. Quinta-feira é dia disso, né? Dessa temática. E a gente faz esses vídeos com o maior prazer do mundo. Se inscreve no nosso canal e clica o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, a gente volta para bater papo com você. Aproveita para se tornar VIP, hein? Olha aqui, ó. Sala VIP. Você pode ouvir. É rapaduracast exclusivos para assinantes. A gente lança toda sexta-feira um rapaduracast tradicional aberto de graça para todo mundo. E temos um espaço exclusivo para assinantes com podcasts, ó, maravilhosos. Junte-se a nós. Link na descrição também. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.